Bom galera, aqui eu estarei falando sobre as armas de curto alcance, né? E na próxima vídeo eu estarei falando sobre a arma de longo alcance. A princípio, o jogador aí, novato, né? Acreditou eu, né? Que seja iniciante. Com o link invisível, né? Mandando um salvo aí para ele, né? Ele entrou em contato comigo, né? Estava com dúvida sobre para que se via aquela área ali, né? Como equipar aquela área ali, né? No seu equipamento ninja, né? Para o que deveria ser equipado ali. Ele estava com dúvida sobre isso, né? E sobre as demais armas, né? Então eu resolvi fazer essa vídeo aí, né? Para tentar ajudar o jogador aí, né? E outros que têm a mesma dúvida referente ao conteúdo aí. Bom, ele até que é um jogador bem simpático aí, né? Iniciante, novo no jogo, tem bastante dúvida aí, né? Ele estava com dúvida aqui sobre essa área aí, né? Essa área aqui onde já se encontra a minha arma de Tsurikami, né? É uma área reservada onde só pode ser equipável a arma de longo alcance, né? Longo alcance? Não, é de curto, né? De curto, é, perdão. É de curto alcance. Apenas a arma de curto alcance pode ser equipada aí, né? E é sobre elas que nós estaremos falando agora. Aqui a minha arma é a Tsurikami, né? É uma arma que ela me dá mais defesa base, né? Essa, essa é um, é um equipamento bastante, bastante recomendado aí, né? Para quem tem crédito VIP, obviamente, né? Porque ela custa dois créditos. E só existe esta arma aí, né? De defesa base, né? Só existe ela mesmo, não tem outras. Mesmo que você gradue para ambos, Kage ou Jabba 4, você não poderá comprar outra arma que dê mais defesa base ao seu personagem. Só existe essa mesmo, né? A Tsurikami, né? E as demais armas aí que vocês podem estar encontrando aí em arma de curto alcance, elas são que, elas servem para tirar dano do inimigo e não... Bom, aí vocês podem ver se você for do tipo Taijuizo ou Taijuizo Bukijuzu, você vem aqui e compra uma arma que dê ataque Tai-Buk, beleza? Aqui, ó, como eu já sou graduação Joni, né? Provavelmente, eu não compraria essa arma aí, né? Já que ela serve para graduação Guini. Isso não tiraria nada do inimigo, né? De graduação Joni ou Joni, né? Igual a minha graduação no momento. Aí você vem aqui, ó, para cada arma aí é necessário ter um requisito, né? No caso aí, elas podem ser compradas aí por graduação, né? Ou nível, como vocês podem ver aí, ó. Tem uma aqui que já é Joni, né? Ó, nível 20, né? Você, essa daqui, ela pode ser comprada no nível 20, né? Você já é graduado Joni e pode ser comprada no nível 20. Tem tudo isso aí, o requisito que eles lhe pedem, né? No caso aqui, a Tsurikami, ela pode ser comprada a partir do nível 15, né? E graduação Joni. É obrigatório que você já esteja graduado Joni e nível 15 é o maior. Então, é uma arma bastante bem, bastante recomendada aí, né? Se você tiver crédito ou não tiver, você... É fácil de você conseguir dois créditos. Basta fazer o estudo ninja aí. Ou entrar numa organização ou em uma equipe, né? Que você consegue adquirir crédito, dois créditos facilmente. Também tem o sistema aqui de fidelidade ninja. Que a cada oito dias você consegue adquirir um crédito, né? Você acessando todo dia, mas deixando isso de lado. Então, você acumula aí os dois créditos e compra logo aí essa arma aí, né? Quando estiver no nível 15, né? E já graduado, você compra e equipa lá. Ela só pode ser utilizada em combate quando ela estiver já equipada aí no seu equipamento. Do contrário, você não poderá utilizar mesmo tendo comprada, né? E nesse armazenamento de arma de curto alcance, não tem... Não há limite de compras, né? Você pode sempre estar comprando aí, né? Mas não é recomendado você estar sempre comprando igual um louco. Só comprar uma vez só já basta porque ela é ilimitada. Ou seja, ela não tem fim, né? Diferente da arma de longo alcance que é um limite, né? Você pode gastar, gastar, mas logo será necessário que você compre mais para poder utilizar, né? A de curto alcance, não. Você só precisa comprar uma vez, equipar no seu equipamento que ela vai ficar lá definitivamente. Se você precisar comprar uma arma que tire dano do inimigo, né? Em vez de dar defesa para o seu personagem. Você vem, compra e faz a troca aqui. Ela ficará lá, mas no caso você não poderá mais utilizar a arma de defesa, a base aí, né? A Tissurikami, né? Você não poderá mais utilizar, mas poderá utilizar a arma de... Que tira ataque, que causa dano no inimigo, né? Qualquer outra arma aí referente à sua jogabilidade, né? No caso aqui, eu sou Taijus, né? Por exemplo, eu compro uma arma que dê mais... Que tire ataque Tai-Buk do inimigo, né? Que não, que seja de Tai-Buk, né? Do meu personagem, né? E vai causar um dano referente à arma. No caso aqui, a minha arma de graduação mais forte aqui, né? Johnny, que me encontro no momento, ela causa 108 de dano no inimigo, né? De ataque Tai-Buk, né? Ela vai me dar mais 108 de ataque Tai-Buk ao ser ativada aí, né? Se eu comprar ela, que ela custa 3 créditos, né? Aí, se eu quiser utilizar ela, aí eu utilizo. Ela vai ficar lá em vez da outra lá, a Tsurikami. Aí, eu equipo a tonfa de ferro aqui, né? E ela vai causar tudo isso no inimigo. Na verdade, eu não recomendo que você compre esse tipo de arma, né? Mas, como cada um é cada um, eu recomendo sim que você compre a Tsurikami, né? Que é uma excelente arma aí. Principalmente, se você for do tipo, com defesa, né? Com resistência, né? Então, você acaba tendo uma resistência muito mais apelativa. Eu vou catar um inimigo aqui, né? No dojo, né? Para que vocês tenham uma ideia melhor. E sempre quando você tiver em um... Se você tiver com a Tsurikami ativada aí, né? Sempre que você tiver em... Em... Faltando os dois hits daí, né? Para ser... Para finalizar um combate, né? Contra o seu inimigo. Você vai lá e ativa ela. Para... Por exemplo, eu estou com... Quase 300 de HP, né? De vida, né? Referente à vida, né? E o meu inimigo se encontra com 200. Se o meu inimigo tiver dois ataques bem fortes aí, né? Aí eu posso estar ativando a arma aí, né? Porque um dano que o inimigo causa, né? Na graduação de Oni, é... Tira quanto? Um e sente pouco por aí. Bom, como vocês podem ver aí, eu ativei... Aqui, né? O redutor, o buff aqui, né? O buff de... Que ele me dá mais defesa base, né? Eu fiquei com um total de 42 de defesa Taibook, beleza? E de ataque eu estou com 51, né? No momento. Vocês podem ver aí. Aí eu venho aqui, ó. Ataco o meu oponente, né? Faz de conta que já está na última... Faltam nos dois, está aí, né? Para a última rodada. Aí você está com uns... Uns 200 de vida aí, né? E eu com uns 300. Aí eu venho aqui, ó. Vocês repararam que... Ele me causou apenas 50, né? Ele usou um ataque fraco aí, né? O personagem... No momento, né? Aí no adversário faz de conta que ele ativa um ataque forte, né? Eu venho aqui e ativa a Tissurikami, né? Ela só pode... Ela... Ela pode ser... Ela tem um intervalo de 4 turnos, né? Eu venho aqui. Pode reparar que o inimigo aí não tirou bem dizer nada do meu personagem, né? Olha lá. Tirou os 18 de danos do meu personagem. Quando você estiver batalhando contra o seu inimigo, vai tirar mais ou menos isso daí, né? Ou menos, né? Causar em você uns 50 de danos. E é isso, galera. É para isso que essa arma serve, né? E no caso aí, ó. Aí eu tivesse 300 de vida, né? Ele ia tirar só 18 de danos. E ele com 200. Aí eu ia ter a vantagem, né? Agora ia atacar forte nele. Ia tirar o quê? Um incente e pouco, né? Aí quase 200. Ele tirou 30 do meu personagem, né? Aí agora seria o último hit, né? Bom, galera. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido aí. A arma Tissurikume. Ela serve exatamente para isso, né? Para você equilibrar os dois últimos hits, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Tissurikume. Vamos lá.